Oi, galera! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, gente, esse aqui é meu amigo que vai participar do vídeo hoje. Gente, hoje eu vou mudar o meu cabelo de novo. Pois é, gente. Eu amei o meu cabelo morena iluminada. Porém, gente, eu não tenho money pra aguentar tudo isso, sabe? Precisa de muitos cuidados, precisa estar refazendo. E cada vez que a gente vai refazer é 300, 350 reais. E eu tenho criança, né, gente? Não posso ficar gastando assim, me dando ao luxo de gastar tanto dinheiro assim. Então, eu decidi pintar meu cabelo de castanho. Castanho escuro, gente. Eu queria passar o preto azulado, que eu sempre usei. Mas eu sei que ele é uma carniça pra sair do cabelo. E pode ser que futuramente eu queira voltar e fazer de novo esse morena iluminada ou qualquer outra cor. E eu não iria conseguir. Então, pensando nisso, eu vou passar um castanho escuro. Eu queria passar um castanho claro, mas eu acho que não iria ficar bom. Então, vou usar o castanho escuro mesmo. Tô aqui, gente, com essa cadeira velha que pode manchar. Coloquei esse vestidinho meu de ficar em casa. Eu vou esconder a alça do meu sutiã, né? Porque... Aí, gente, eu vou pintar então meu cabelo. E eu vou mostrar pra vocês, então, como que ele tá. Olha, gente, ele tava preso com coque, então ele tá bem ondulado, tá? Esse aqui, gente, eu já preparei a tinta. Eu ainda tô pensando na minha cabeça se eu quero realmente fazer isso. Tô com muito medo de me arrepender, muito mesmo. E, gente, ele tá assim, olha. Tá bem bonita a cor dele. É, do dia que eu fiz, eu acho que ele clareou bastante, olha. Ai, essa cor da frente tá muito linda! Que ódio de mim! Nossa, olha isso, gente. Não sei o que eu quero da minha vida. Gente, é mais a frente do meu cabelo, né? Que tá clara, como vocês podem ver, ó. A parte de trás tem alguns reflexos, ó. Então, eu acho que se ele tivesse mais atrás, como tá aqui na frente, eu não pintaria. Então, é isso, gente. Eu vou pintar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso. Então, gente, eu vou começar a pintar aqui, tá? Eu vou pintar aqui no banheiro mesmo, né? Pra não fazer muita sujeira pra lá. E, gente, é... Assim, a gente sabe que cabelo preto, cabelo escuro, eles são mais cuidados. A gente sabe que cabelo claro, ele quebra. Que nem eu vou tentar mostrar aqui a minha franja pra vocês, olha. Só a parte que tá clara. Essa parte que tá clara... Olha, vocês podem ver que ela nem tá do tamanho, ó. Do meu cabelo. Olha quanto ela quebrou. Ó. Tá vendo? Eu senti que a minha franja quebrou muito, gente. E, olha, ela tá bem ressecadinha. Vou tentar mostrar aqui. É, parece que agora ela não tá. Olha, gente. Ah, não vai dar pra vocês verem. Mas eu... É que agora ela não tá mesmo, não. Mas... Mas... Mas tá, entendeu? Não tô louca, não. Então, gente, eu vou começar pintando aqui da frente. Eu vou usar esse... Esse coisinho aqui pra repartir esse pincel. Olha, eu vou repartir aqui. Aqui. E vou repartir aqui. De orelha a orelha, tá, gente? Olha. E a parte de trás, depois, eu faço, né? Vou começar pela frente. Vou colocar a luva, gente, que... Onde tá a minha luva? Vou buscar. Gente, juro pra vocês que eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu não acredito. Porque, assim... Eu sempre quis sair do preto, sabe? Mas eu sempre era meio preta. Então, é difícil pra mim. Eu vou fazer a alça do meu sutiã pra cá. Então... Eu tô bem nervosa. Eu tô com medo. Muito medo de... De me achar estranha. Porque... Querendo ou não, eu acostumei com esse cabelo. E... É muito mais claro, né, gente? Olha. Vou pôr assim. Ixi, não vai dar, não. Peraí, gente. Calma que no fim dá certo. É que ele tá sujo. Então, ele fica mais liso do que ele já é. Aí, ele não para. Mas eu vou começar. Ai, gente, eu juro que eu não tô acreditando que eu vou fazer isso. Mas eu sei que eu não vou ter dinheiro pra cuidar disso. Não, não vou ter. Então, vou ter que pintar, querendo ou não. Querendo ou não, aquelas. Ai, minha mecha mais loira que tem, que é a minha frente do cabelo. Nossa, eu comprei uma tinta, gente. Eu não sei não, hein? Não sei não. Sozinha ainda? Uma tinta só? Bem provável que dê merda, né? Bem provável. Gente, deixa eu aproveitar que eu tô aqui conversando. Deixa eu contar pra vocês. Eu voltei pra academia. Ontem, gente, eu caí na esteira. Vocês acreditam? A gente vê aquelas coisas, né? Aqueles tombos super engraçados. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Apesar que eu já tinha tido uma premonição. Eu já imaginava o que isso ia acontecer comigo. Tava na cara. Aí eu fui correr, gente, na esteira, né? Com o celular na mão. Pra quê? Academia inteira parou pra ver a beodade lá no chão. Jogada. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Eu tô conversando assim porque eu tô muito nervosa mesmo. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Porque... Olha isso. Não acredito. Não acredito mesmo. Tô chateada comigo. Ai, gente, agora eu vou ter que acelerar o vídeo aí pra vocês. Senão vai ficar muito longo, né? Vocês vão ver eu aqui chorando. Gente, acabei de pintar o meu cabelo. Se deu certo, eu não sei. Sei que eu... Ai, gente. Foi horrível pintar o cabelo. Parecia que eu nunca mais tinha pintado o cabelo na vida. Porque eu não sabia mais como pintar. Então agora eu vou esperar aqui os minutinhos. E vou lavar pra ver a situação. Ai, meu Deus. Eu nem acredito que eu fiz isso. Gente, já saí do banho. Como vocês podem ver, eu nem me limpei direito. Por quê, gente? Porque eu não me olhei no espelho ainda. Eu não vi como tá meu cabelo. Então, tô bem nervosa. E agora a gente vai saber como está, né? Vou pintar o cabelo. Eu acho que eu vou lá na frente, porque aqui não vai ter onde eu ponho o celular. Então, eu sempre pentei o cabelo pra fora de casa, gente. Porque eu não gosto. Às vezes cai cabelo, às vezes não. Mas, né? Então, agora eu vou pintar o cabelo aqui. E mostrar pra vocês como que tá. Gente, coloquei vocês aí, porque é o melhor lugar que eu encontrei. Ai, meu Deus do céu. Nem vou abrir o olho ainda, porque eu tô nervosa, gente. Ai, vamos ver, né? Como tá. Que diferente me ver assim de novo. Gente, juro pra vocês. Nossa. Acho que vai tá bem embaraçado, gente. Ah, não, tá não. Eu sempre começo das pontas, olha. E aí, agora eu vou pentear ele aqui. Porque eu demoro um pouquinho, né? Vou penteando sempre com cuidado o meu cabelo. Depois eu venho. Gente, acabei aqui de pentear. E olha que diferente me olhar assim, cara. Mas eu amo. Eu adoro o cabelo pretinho. Apesar que não foi preto que eu pentei, né? Porque ele fica bem pretinho. Mas fica preto. Gente, agora eu vou passar esse defrisante aqui, que ele é protetor térmico. Gente, tem um cheirinho. Maravilhoso. Eu uso... Ui! Eu uso bem pouquinho. Ele tá cheio. Então, só essa coisada que eu dei, ele já... Olha, gente. Passa pouquinho mesmo. Como eu vou usar secador, né? Eu passo só nas pontas, ó. E como eu acabei de pintar e a gente vai usar secador, é bom a gente cuidar dos fios, né? Pra não danificar os cabelos. Eu cuido muito do meu cabelo, gente. De verdade. Quem me conhece sabe que eu adoro cuidar do cabelo. Então, agora vamos lá pra penteadeira. Gente, juro pra vocês que eu tô me estranhando. Eu achava... Olha isso, tô pintando até aqui. Eu achava que... Olha isso. Que o cabelo, claro, ele tinha me deixado branca. Mas agora eu tô vendo que esse cabelo preto me deixou super branca. Nossa, gente. Eu tô muito manchada e eu tenho que ir pra academia já, já. Então, vou secar meu cabelo aqui e eu adorei meu cabelo. Tô feliz, gente, de voltar com o meu preto. É um cabelo mais fácil de cuidar. Que nem assim, ó. Eu posso ficar com ele e deixar secar natural. Mas eu quero secar com o secador pra mim ver, né? Como que ficou. E é isso. Tô feliz, de verdade. Bom, gente. Então foi assim que ficou o meu cabelo, olha. Ele não ficou 100%. Ainda achei algumas partes claras. Mas assim, coisas mínimas que só quem fuçar mesmo no cabelo vai encontrar. Agora eu vou tentar me limpar aqui, que daqui a pouco eu tenho que ir pra academia. E ver a reação do meu marido. O que ele vai achar disso aqui, né? Voltei às minhas origens, gente. Não tem como. Quando a pessoa fica muito tempo com uma cor de cabelo e ela muda, ela sempre vai voltar pra aquele tom. E é isso, gente. Voltei pro meu pretinho. Agora eu tô em paz. Vou conseguir cuidar dele. E é isso. Eu adorei, gente. Acho que combina bastante cabelo preto comigo. Me falaram que o cabelo claro, ele tava me deixando mais, assim, mais mulher. Mas eu acho que o preto, ele me deixa mais que esse jeito, assim, mais mulher, sabe? Mais velha. Então é isso. Foi assim que ficou. E eu adorei, gente. De verdade. Tô feliz que voltei. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. E compartilha com seus amigos, que me ajuda bastante. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!